O novo terminal do Cujupi foi apresentado à imprensa em uma visita técnica. Moderno, arrojado, inovador, o terminal em Alcântara foi todo reconstruído e transformado em um novo ponto de transporte. Houve uma mudança conceitual, né? Nós tínhamos uma estrutura precária, há mais de 20 anos não passava por uma recuperação, reforma. Transformamos o terminal do Cujupi em um terminal integrador multimodal, ou seja, além de ter espaço para movidação de passageiros do ferry boat, uma conexão imediata através de uma rodoviária. Passam pelo local cerca de 3 mil pessoas todos os dias e aproximadamente 16 mil em feriados como o Carnaval, terminal que também garantiu um novo espaço para quem comercializa por aqui. A gente trabalhava, a gente trabalhava debaixo de uma tenda, a gente empenhava chuva, a gente empenhava sol, e o povo ia comprar as coisas na mão da gente, eles reclamavam porque o cachorro estava passando por perto, e agora não, agora ficou maravilhoso, muito bom!